Oi amigos, as pessoas me perguntam por que eu faço isso hoje, a análise do sangue vivo. Eu passei por uma doença, mas eu gostaria de falar um pouquinho antes da minha doença, que foi a da minha esposa. Eu comia bife e batata frita, ela comia legumes e verdura. Eu bebi uísque, ela bebia água, ela fazia exercício, yoga, eu me deleitava olhando. Ela adoeceu e morreu em seis meses. Eu não podia admitir como é que uma pessoa tão regrada, tão disciplinada, pudesse adoecer e morrer tão rápido. Eu só vinha descobrir realmente por que a minha esposa adoeceu, por que ela morreu, quando veio da minha cura. Porque três anos depois da morte dela, quem teve câncer fui eu. Mas vou lhe explicar pra vocês por que. A minha esposa era uma pessoa muito forte, ela não chorava, ela era muito, muito forte. Todo mundo admirava a fortaleza da minha esposa, só que tem um detalhe. A minha esposa, ela sofria internamente. Ela perdeu seis parentes, seis parentes em um ano. Uma tia que ela adorava, três irmãos, o pai e a mãe. A minha esposa era muito forte, todo mundo admirava como é que ela era uma mulher forte. Não, minha gente, ela não era forte. Ela se fingia de forte, guardava dentro dela o sofrimento. E o sofrimento é um problema sério, porque como eu disse antes, todas as células do corpo trabalham em função das vibrações do pensamento. A minha esposa acumulava tristeza dentro dela e era uma coisa incrível. Se você tiver que chorar, meu conselho pra você é chore. Não guarde dentro de você, porque isso aconteceu comigo também. Três anos depois da morte dela, eu tive câncer, porque eu sofri muito com a morte da minha esposa e eu descobri que foi o sofrimento que me fizeram adoecer também. Então, se tiver que chorar, chore. Felicidade.